Olá Daniela, é isto mesmo, o livro Nas Pegadas de Einstein foi lançado recentemente por uma editora de São Paulo. Ele mostra uma visão abreviada da carreira do físico. Para falar melhor sobre esse assunto, nada melhor, ninguém melhor do que o próprio autor. Eu vou conversar agora com o professor Dimas da Cruz Oliveira, que é membro inclusive da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Dimas, quais pontos foram abordados da carreira do físico? Nós começamos falando da importância da teoria para todos nós, do seu significado para a cultura ocidental. É uma teoria que na verdade extrapola os limites dos especialistas e chega até nós, até o público de um modo geral. Então começamos abordando esse impacto da teoria sobre a nossa cultura e em seguida fizemos um resumo da vida de Einstein desde a sua infância, passando pela sua formação intelectual e científica, chegando à consagração, ao exílio e ao seu final de vida grandioso na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. O professor é da área de história, né? E por que escolher escrever um livro sobre Einstein? A história da ciência nos permite fazer conexões, fazer inferências, chegar a conclusões. A história da ciência enriquece a nossa visão da própria ciência. Quem tiver acesso ao livro vai ter acesso a uma investigação da vida, da carreira do físico. Sim, sem dúvida alguma. É claro, o nosso objetivo não é esgotar um tema tão rico. Nós não tivemos a pretensão de fazer uma biografia completa de Einstein, mas dar antes flagrantes, vamos dizer, da sua vida, mostrando a importância do conhecimento científico, mostrando a importância de despertar já na criança, na própria criança, esse amor pelo conhecimento científico. A gente que agradece, obrigado pelas informações, professor. Bom, Dani, tá aí, né? Uma dica de cultura. É com você no estúdio.